Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só gente, hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma receitinha fácil, deliciosa, muito prática, muito fácil mesmo de se preparar. Você já comeu pão de cebola com farinha de trigo integral? Não? Então você precisa conferir esse vídeo queridos, porque fica mesmo uma delícia, vale muito a pena. Olha só, desde já eu quero agradecer a você, você que já se inscreveu no meu canal que Deus já está abençoando muito a sua vida. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, se inscreva aqui compartilhe os nossos vídeos, deixe sempre aí o seu like, tá bom pessoal? E assim você estará ajudando o nosso canal, tá bom? Bom pessoal, agora preparo desse pão, nós vamos começar batendo os ingredientes aqui no liquidificador aqui eu vou colocar uma xícara de leite morno, lembrando pessoal que é o leite morno, tá? No ponto de você colocar o dedo no leite e não queimar o seu dedo, tá? E vou colocar dois ovos inteiros, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de, ou melhor, uma colher de chá de sal, vou colocar 100ml de óleo, cerca de meia xícara e aqui eu vou adicionar uma cebola picada, gente, uma cebola pequena, uma cebola mais ou menos nesse tamanho aqui pequena, tá? E aqui gente, eu vou bater, né? Ligar o liquidificador aqui e bater até que essa cebola triture bem fique bem trituradinha mesmo, tá bom? Agora pessoal, aqui em uma vasilha eu vou adicionar 10 gramas de fermento, fermento pra pão, fermento seco, vou colocar o meu líquido aqui já batido, olha isso gente, vou dar uma misturada agora e agora gente, eu vou adicionar a farinha aos povos, aqui eu tenho 3 xícaras de farinha integral, misturando eu estou fazendo com essa farinha, pessoal, mas se você quiser, você pode fazer com a farinha a farinha normal mesmo, a farinha de frigo, tá? A tradicional aí, que você faz os pães, pode fazer A xícara que eu uso pra essa receita é de 200ml Então gente, eu vou usar 2 xícaras e meia, quase 3 xícaras, não vou colocar toda a farinha não, tá? Mesmo porque a farinha integral, ela já fica um pouco mais pesadinha, né? Diferente da outra farinha Ficou só um pouquinho mesmo, um pouquinho mesmo, acho que umas 2 colheres, né? De sopa ali, sobrando, tá? Olha só Olha isso gente, tá um cheirinho delicioso aqui de cebola, eu amo pão de cebola gente, amo, gosto muito Sempre que faço aqui na minha casa Bom pessoal, agora eu vou colocar aqui dentro da minha forma, que eu já untei com manteiga, polvidei a farinha de trigo Vou colocar aqui dentro Olha só Ajeitadinha aqui, dá uma espalhada E é isso pessoal, agora é só esperar, né? Vou deixar aqui por um tempo, aqui na minha forma Esperar crescer esse pão Já já eu volto com vocês, depois eu falo pra vocês o tempo de forma também, tá? Quanto tempo durou pra assar Olha isso gente, fica mesmo, uma delícia Já volto com vocês Olha isso, o meu pão já deu aquela crescidinha aqui na forma, gente Agora eu vou levar pra assar, tá? E depois de assar, eu volto e mostro pra vocês como ficou Bom pessoal, aqui está o meu pãozinho de forma, já desenformei Esperei, esperei esfriar, passei até uma faquinha, né? Redor da forma, pra desenformar E a sua quente, eu forno por 40 minutinhos, tá bom? Pode ser que o seu forno, né? Pode ser menos ou mais Vamos tirar um pedacinho aqui agora Olha gente, que fofura A faca entra assim, ó Com facilidade, olha só que fofura, gente Desse pão Olha isso, olha Tá bem assadinho Pode colocar a faca aqui dentro E você vai ver o quanto tá assadinho, gente Confio mesmo Uma delícia Agora é hora de experimentar, né gente? Hum, muito bom Delicioso, gente Top, delícia mesmo Ficou saboroso Um gostinho suave Delicioso da cebola Ficou mesmo uma delícia, gente Olha só Se você está fazendo alguma dieta E quer fazer esse pão aí Esse pão de farinha de frigo integral Você não precisa adicionar açúcar Nessa receita Eu utilizei açúcar cristal Mas você não precisa, tá? Você pode usar um outro açúcar Da sua preferência Você pode usar o azeite Da sua preferência também Né? E a quantidade de sal Você vai provando E você vai gostar Pra mim Esse aqui ficou excelente, gente Um sabor delicioso mesmo Muito gostoso Pra você tomar também Com cafezinho Tá bom? Olha, querido Se você gostou do vídeo de hoje Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe os vídeos Ative o sininho Pra você receber sempre notificações Sempre que nós postarmos um vídeo aqui Nesse canal Top Delícias Tá bom, pessoal? Olha, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau